Chegando à 22ª edição após dois anos de pandemia e abrangendo mais de 40 cidades em todas as regiões do país, o concurso Comida de Boteco recebeu uma homenagem da Câmara do Recife. A reunião solene realizada no plenário da Casa, presidida pela vereadora Ana Lúcia e proposta pelo vereador Almir Fernando, homenageou com a entrega de certificados, empresários e botecos que participam do concurso no Recife. Não é só pela competição de qual é o melhor boteco, mas pelo fortalecimento e surgimento de oportunidades que esse concurso traz para a nossa cidade, pois são geradas diversas oportunidades de empregos formais e informais, aumentando a economia local. Por essas e outras razões é que a Casa Zé Mariano faz essa grande homenagem aos trabalhadores do entretenimento gastronômico e econômico do Recife. E eu, em particular, apresentei um projeto de lei ordinária que está nas comissões, tenho certeza que vai ser aprovado por todas as comissões, vai ser, depois de 15 dias, encaminhado ao prefeito. O mês de abril terá como calendário oficial da cidade do Recife o Comida de Boteco. E a gente espera voltar aqui para junto com vocês poder comemorar essa lei. Viva o Boteco! O Boteco vive! Parabéns a todos! O campeão da última edição falou em nome dos homenageados. Não é sobre ser campeão, é sobre a gente entender que a força vem de superar, ela vem de a gente lutar até o fim, de a gente realmente, de fato, nos unirmos para que hoje a gente pudesse estar aqui. Então, eu acho que a união, ela realmente, de fato, faz essa força. Estar aqui hoje, dentro dessa casa, podendo receber essa homenagem, é muito mais do que somente uma homenagem. É a certeza de que estão todos de portas abertas e, antes de tudo, estamos todos vivos. Então, em nome de todo mundo do Comida de Boteco, eu agradeço, até emocionadamente, porque a gente sabe que muita gente ficou pelo caminho, muitos bares quebraram, de 2019 até hoje. Muitos donos de Boteco não estão mais aqui para contar as suas histórias. E aí eu queria, para encerrar a minha fala, pedir de novo uma salva de palmas para todos vocês, que são os grandes guerreiros dessa história. Obrigada. Obrigada.